Diretamente é, restante Love Fuck Madruga propícia pra sacar a nave na rua Sempre ando desposonando da pano perrado De Prada Milano, mirando as bebê da rua Gatona pode vir que hoje o bolso tá forrado Jogado, na pé de uma milha que comprei do outro lado Vivo na loucura agora que tô milionado Dinheiro na caba, tem até um pouco enterrado É o bondido anonimato Minha coleção de carro é só nos melhores amigos Colecionando casa, cara em cada condomínio Assombra na macana, o toque tá o Joãozinho É a tropa do sigilo Vários bicos querendo saber o que nós tem, o que nós faz Mas fica a dúvida Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Mas a filha eu te odeio Deixa vir Se envolve sabendo que a madruga é louca e nós é mais louca ainda Enfim Dois tragos na massa e a maldita pousadona se aproximou de mim Bateu papo Veio de viagem, chegou hoje em São Paulo Quer conhecer meu lado maloca Viu minha foto no Instagram Desfilando de macan, comentou, feito e me nota Sei que a vida não é só flores Mas se existem dores, deixa o tempo mostrar Que se pra você eu fosse Um cara infiel, mas te faço gozar Vou de dois escape que é baile na quebrada E o foguete sempre foi a atração E se ela avistar que é nóis no toque Joga a cara de deboche pra chamar minha atenção Pura lupa, maloqueiro bem conceituado Elas querem suar com a tropa do sigil é vapo Nós é artista, mas nós vem dos outros lados Contando, guerreiro de placo Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Casco, letra, silhueta, dali feita, começou a jogar Cá minha meia, cortando com uma roda pro ar Cá pura feita pelos de que é pros bico escutar E entender que onde nós tá eles não pode colar Minha caminhada foi louca e eu já trampei na boca Já vende balinha pras madame no busão Me revoltei, dei trabalho pra professor Depois que errei que eu entendi que não era bom Meu trapé foda nunca pede, pico não entende não Como é que pode o maloqueiro tá com a plata Taca fogo e mete marcha, manda Deus chegar Quem patrocina hoje a firma milionário Que filho, trombei com o maloqueiro que era a mesma brisa Trampava logo cedo e domingo abrigir Pagode, sertanejo é o que ele mais ouvir E olha só que brisa, que filho Do nada esse parceiro começou tua vida Com o sonho de buscar e de mudar de vida Ninguém acreditava que ele alcançaria E olha só que filho Quatro vidro baixo chutando é nós que voa Olha até de placa e na madruga nós a sobra S.I.C.M.D. que torna elas mais loucas Nós levando uma mesmo com quem se incomoda Na pista, na tarde a milhão Fumaçando do bom, não tem preocupação Gastando de montão, perguntar quem elas querem acompanhar Nós se fez girar mudão, correr sem condição De tarde a milhão, tocando um torpedão Deixa os maloca voar Elas querem se envolver com quem tem Vai além, te faz bem Sabe que é os cara do dinheiro Nunca achou alguém tão além Dos que vem e que tem O bolso forte cheio de dinheiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Passando a caixa e mete em marcha Firmar milionária, touchando as cavalo e contando a bagaça É nóis que tá no toque, teu nome é T-Loc Cê sabe os bigode que fala Investimento no presente pra garantir o futuro Cansado de andar duro, fiz graduação no CT Procedimento no instante, nóis leva tudo Sigilo e marcha no mundo, tacando fogo no Passou na tela, previsão é chuva de dinheiro O baque do sete janela, confirma que é nóis Sete lugar, tanque de guerra, as putas sentem o cheiro Os cinco estrelas ambulante é o terror dos boy Manda fechar a casa de massagem porque a tropa do sigilo tá encostando o puto no Passa da cara os bigode mais chuco e pras puta que joga sujo é o bonde dos lava tudo Ração prazer, polvinhas, conquista que gera assunto Coleção de cilindrados, marico da zona leste O cartão preto, planta mic, o carro, o chefe Quem quiser fazer dinheiro pega pá e cava o cheque Fala abaixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala abaixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Música Música